MÚSICA MÚSICA Kirito, é muito difícil! O que foi, Asuna? MÚSICA 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 O que é isso? Eu estou tentando te chamar de contas antes, mas eu não vou te chamar. O que é isso, Kirito? Eu acho que ainda estou gravando agora. Eu vou procurar um lugar que eu estou procurando. Então, eu vou procurar um lugar que eu estou procurando. Eu entendi. E aí Esse空 e o fogo E se torna o céu E se torna o céu Eu acho que é triste E aí E aí E aí Uau, Kirito? Você está aqui no lugar Você tem que encontrar E aí Eu já fiz isso. Eu fui procurar. Obrigado. Asuna, eu estou preocupada. Sim. O que aconteceu? Ah... Ei, Kirito... Eu... Eu me desculpei, né? Eu queria entrar no sleeping nights. Eu queria entrar no sleep. Ele queria entrar no sleep. Eu não queria se divertir. Eu queria estar assim. Mas... Asuna, você... Ele levou o chamada de S.A.O. do a raiz 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 de S.A.O. do Foi assim... Então... Eu acho que é muito forte Sao de HP ser zero Isso significa que a morte no real Isso significa que a morte no mundo Por isso, eu estava pensando em um nome Eu sempre estava pensando em um homem Eu estava pensando em um homem Eu acho que isso não foi uma força Eu acho que Eu acho que ele fez uma responsabilidade A Asuna foi desistindo O dia que Asuna estava falando E aí 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 E aí